Editor de vídeos é a profissão do futuro. Hoje em dia com o crescimento das plataformas digitais, temos um grande número de compartilhamento de vídeos nas redes sociais. Muitas pessoas, youtubers, influencers e empresas estão investindo muito em criação de vídeos. Pois o alcance que os vídeos tem na internet é gigante perto de outros meios de comunicação. De acordo com uma pesquisa da Exame, mais de 180 milhões de pessoas usaram alguma rede social entre julho e setembro, aumento de 2 milhões de usuários por dia em relação ao trimestre anterior. O número representa o dobro do registrado em janeiro de 2020. As empresas que não estão presentes na internet hoje estão ficando pra trás. Por isso essas empresas estão dispostas a pagar bem para os editores de vídeo. Este é um mercado que está em crescimento e tem bastante espaço. E como esse é um mercado novo em crescimento, hoje você tem a chance de entrar nessa área e se destacar na frente. Neste treinamento você vai aprender não apenas a editar um vídeo, mas também como você pode começar a trabalhar com isso, como editar vídeos até 3 vezes mais rápido, para ganhar mais em menos tempo, como calcular o valor que você vai cobrar, e como conseguir os seus primeiros clientes. No módulo 1 você vai aprender a editar no Vegas Pro. No módulo 2 partimos para edição mais avançada. No módulo 3 veremos como editar mais rápido. No módulo 4 veremos vídeos sendo editados na íntegra. No módulo 5 veremos como trabalhar com edição de vídeos. E também tem os bônus. 1 – Aula como criar capas de vídeos magnéticas. 2 – Planilha personalizada de cálculo de orçamento. 3 – O ebook fórmula das views YouTube. 4 – Aulas de criação de artes para redes sociais. E tudo isso com um preço muito acessível. Não perca essa oportunidade e se torne um editor de vídeos.